Zé Maria, dá pra acreditar nesse esforço concentrado aí no Congresso, Zé Maria? Não precisaria, só faz esforço concentrado quem deixa trabalho acumular. Esta é a deixa daqui do Congresso Nacional. Existem alguns nomes aqui que simbolizam exatamente isso. A dificuldade de se fazer quórum agora presencial, né, quando estava no telefone, tudo bem. Mas no telefone, através da votação, através da internet, do sistema legislativo, né, ele tira poderes do próprio parlamentar e concentra poderes ali no presidente da Câmara, no presidente do Senado e nos líderes que definem as votações. E numa sessão presencial assim, é preciso, Marcelo, principalmente indicar os representantes, aprovar os representantes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, né. São os representantes em embaixadas, em agências reguladoras. Esses, necessariamente, têm que ser votados através de sessões presenciais. Se houver ali, pelo Senado Federal, a confirmação, ou não, tem que decidir. Não pode ficar uma indicação ali, pendente meses, sem o preenchimento dos cargos. Existem cargos vagos que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Senado tem que confirmar aí os nomes indicados para embaixadas e agências reguladoras. E se houver mesmo nessa semana a conclusão disso aí, já será um passo importante. Há muitos cargos vagos e indicados não aprovados ainda. Agora, Zé Maria, combustíveis, essa é uma questão sensível demais, né, para o brasileiro, para o empresário, evidentemente. Na Faria Lima aqui já tem gasolina ou litro a mais de 10 reais e faz tempo, hein, vai subir mais ainda. Como é que... Existe alguma mágica aí no curto prazo? A gente sabe que esse tema vai dominar a campanha, Zé Maria. É, já está dominando. Marcelo, está caro demais mesmo, né? Veja bem, hoje um tanque de gasolina está custando mais do que um pneu. É uma relação que eu sempre faço sobre isso. Está inviabilizando vários negócios, como, por exemplo, motoristas de aplicativo e os que vivem do volante. Isso aí já estão complicados. O pessoal de transporte de caminhão, eles não têm como mais tirar a margem de lucro deles, né? E essa preocupação chegou para o Palácio do Planalto. O presidente tenta uma solução, né? Foi orientado pela equipe econômica e assessores de que congelar não é o caso. Intervenção brutal na Petrobras também não. Então, o presidente Jair Bolsonaro tenta outra solução e desafia a Petrobras. Eu acho que este é um desafio da diretoria da Petrobras, que foi indicada na maior parte, que existem representantes na diretoria da Petrobras que não são indicados pelo governo, minoria, mas não são, né? Para definir ali uma política de preços que não seja esta de sufocar a economia do país. Estamos falando aí de um perigo para a economia, não só para o nosso dia a dia, que está mesmo muito pesado.